É, preciso resolver esses vídeos pra edição e a gente vai resolver agora Tchau galera, começando mais um vídeo, sim, começando mais um vídeo aqui E como vocês viram, eu tenho bastante vídeo pra editar É, eu tenho que editar esses vídeos porque são os próximos vídeos do canal E como vocês sabem, eu falei no vlog de ontem que eu tenho que começar a fazer as mudanças aí Para o Season de Natal do Beacon Blue Do It E tenho que começar a pensar aí nos próximos passos dos próximos projetos Além disso, tem algumas coisas que eu ainda quero concluir Vamos dizer assim, meio que eu não concluí, eu parei e tá em stand-by Primeiro ponto que eu preciso concluir é fazer a arte para o livro do Barry e seu balão A gente acabou de consertar o Fly Sheep Que é um joguinho baseado, vamos dizer assim O personagem do Fly Sheep é o Barry do meu livro Barry e seu balão Que é um livro pra crianças e tal Igual o que eu tinha feito da Kiro a Ninja Inclusive, se você tem filho, dá um oral aqui, link tá na descrição Garanta o livro Kiro a Lesinha Ninja E além disso, a gente tem aí esse processo do Barry Porque eu tenho, se eu não me engano, acho que são duas ou três histórias do Barry E eu tenho que pegar essas histórias e criar a arte pra elas E é uma coisa assim, que não é tão fácil, mas também não é tão difícil O ponto é, eu não sou tanto um ilustrador especificamente Apesar de fazer arte, eu não faço desenhos à mão Eu tô até estudando pra poder fazer isso Tô até pensando em começar um desafio De todos os dias fazer pelo menos uma página de sketchbook Pra poder treinar ali o desenho Mas no computador eu consigo fazer a arte Então eu só tenho, vou demorar um pouquinho mais do que Talvez alguém que trabalha muito com isso Mas eu consigo fazer E aí eu quero fazer a arte do Barry e seu balão Eu quero fazer o livro Poder colocar lá junto com o daquilo Fora isso, tem o meu conto de afrofuturismo Do curso que eu fiz Eu tenho que terminar o conto Eu não fiz muitas páginas, na verdade Eu preciso concluir Acho que tá faltando umas três páginas pra me terminar Que a proposta era cinco páginas E acho que tá faltando três, não, duas páginas Porque eu cheguei na terceira página já É, então eu tenho algumas coisas pra fazer Então, editar vídeo Se são de Natal Algumas artes para o livro E algumas outras coisas aí que precisam ser feitas Então assim, correria Correria total Mas é que negócio Vou tentar produzir o máximo de vídeo possível Pra poder, né, falar com vocês assim Ó, isso aqui tá sendo feito, isso aqui tá sendo feito Vou tentar gravar o processo Mesmo que não seja totalmente divertido Mas tem a ver com produção Com criação Tanto de universos, né Games, séries e por aí vai Porque quando você faz arte Você cria um personagem Não significa que seu personagem Ele possa ser usado apenas em game Você pode fazer uma série Você pode fazer um filme Você pode fazer uma animação Você pode fazer um livro Você pode fazer várias coisas Com esse personagem que você criou E normalmente eu tento fazer essa conexão Entre os meus universos Eu acho que tá muito escuro aqui Mas enfim Deixa eu Eu acender a luz Depois que eu tô quase terminando de gravar o vídeo Que eu percebo, né Que a luz está apagada Mas enfim Aí são várias coisas assim Vários processos E eu acho que tudo faz parte da criação A gente criar um universo Porque eu considero meus jogos Vamos dizer assim Que coexistem em um universo amplo A gente tem um universo gigante Dentro desse meu universo Papai tá saindo Você tá saindo? Sim Ah, você tá saindo Então eu Papai tá saindo Papai não tá saindo, não Só você é que mamãe O não O não também Vai ficar com o papai Então Basicamente É isso Eu tenho muitas coisas pra fazer E eu considero Que cada uma dessas coisas Fazem parte desse meu universo Então Ele É um universo Que coexiste Várias coisas dentro dele Pode ser que seja Tipo No passado No presente No futuro Em outra dimensão Não sei Vamos dizer assim Eu Tenho a ideia Do meu próprio multiverso Podemos colocar assim Ah, você tá se inspirando aí Na Marvel Na DC No Rick and Morty Não sei Aquele negócio Faz parte da minha cultura Eu Acompanho Há muitos anos Quadrinhos Então sim Pode ser É um pouco de inspiração Eu sempre pensei nisso Na questão de criar um multiverso De coisas Né Então As vezes eu tô fazendo um jogo Que a ideia dele é no presente No passado No futuro Né Então a gente tem Versões do jogo Em diferentes Momentos Né Eu acho que tem até Algumas séries de livros Que eles fazem isso Que tipo O primeiro livro Ele é no futuro Aí o segundo livro É no passado O terceiro livro É no presente Então tipo assim É uma dinâmica interessante É Formas de como você Contar uma história De diferentes perspectivas Podemos colocar assim É igual por exemplo Se a gente for parar Pra olhar o Pick and Brew Do It Ele Convive praticamente Com as outras duas ideias Que eu tenho de jogo Que é o Pick and Brew Escape Que provavelmente Não vai chamar esse nome Eu já tô pensando Em um outro nome E o outro Que é O Jardim do Laboratório Então Basicamente São três jogos Que Coexistem Dentro do mesmo universo E são Jogos Com Os mesmos personagens Mas com contextos diferentes Pick and Brew Do It Logo depois ali Que foi a criação Do Pick and Brew E eles estão ali Meio que Treinando Dentro do laboratório O Pick and Brew Escape Seria ali Depois que eles perceberam Que existe um mundo Inteiro lá fora E eles precisam Explorar esse mundo Então Eles resolvem fugir Do laboratório Então Vocês tem aí A ideia de como Isso se conecta E aí O Laboratório do Jardim Que basicamente Vai ser tipo Um jogo Idol De Ponte em clique Você clica E vai colher Semente Vai Coletar Recursos E vai tipo Um fazendinha Podemos colocar assim Aonde se passa Em um laboratório Também Que foi Da mesma empresa Que criou o laboratório Onde que o Pick and Brew Foi criado Tipo O laboratório do Pick and Brew É o laboratório 42 Mas o do outro Pode ser o laboratório 4 Ou algum outro laboratório Então a gente tem Essa ideia E aí Vem muito com aquela visão Assim Igual o Fallout Que a gente tem O Vault 33 34 Vault 64 Vault 2 E Vault 4 E por aí vai Então a gente tem Uma empresa Que comanda Todas as outras Ações Mas tem Laboratórios diferentes Que talvez Não se comuniquem Ou talvez Só o alto escalão Se comunique Porque por exemplo No Jardim Laboratório O personagem Não sabe O quanto Às vezes A empresa ali Que ele trabalha É cruel com os animais Mas ele tá lá Cuidando Fazendo a sua parte Cuidando do jardim Cuidando Dos animais Que foram capturados Criando novos animais Mas tudo assim De uma forma mais Vamos dizer Feliz E os outros jogos Que se passam Dentro do mesmo contexto Não são tão felizes assim Se a gente for parar Pra olhar Então Tem Tudo Coexiste de uma forma Muito significativa Então São as minhas ideias A gente vai Dar vida A tudo isso O Barry Ele faz parte Desse universo Faz Talvez Em um outro Universo Ou em um outro planeta Onde As criaturas Meio que São Antropomórficas Acho que é assim Que se pronuncia Que elas parecem Humanas Mas elas são Criaturas Animais Então Tem várias possibilidades E acho que A gente está dentro Desse mesmo contexto Então O meu objetivo Sempre é Essa Criação De forma compartilhada Onde as histórias Coexistem de alguma forma Uma coisa completa a outra E com certeza Todos os meus jogos Vocês vão encontrar Easter eggs Que indicam O próximo projeto Ou um projeto Que já foi feito Entendeu? Acho que Esse é o ponto Que aí você jogando Você vai identificar E assim É uma forma De eu criar histórias Provavelmente Eu vou fazer um vídeo Especificando Esses passos Como que eu gosto De pensar na história Como que eu gosto De colocar Essas conexões Ou eu posso fazer assim Igual eu estou fazendo Um vlog Colocando o contexto E a gente tratando Do começo ao fim Mas aqui A gente fazendo É só uma atualização Tenho muitos vídeos Para editar Tenho muitos Projetos Na cabeça Para anotar Então eu tenho que fazer Um planejamento aqui Para ver como que vai ser Cada passo Porque a gente tem que Vamos dizer assim Ser objetivos E ter um foco Aonde a gente quer chegar Afinal É essa a ideia A gente chegar em algum lugar E tirar as nossas ideias do papel Até então A gente não está tirando As ideias do papel Apesar que Os jogos estão saindo Então Significa que Parte do que eu pensei Do que eu tinha de ideia Está conseguindo sair do papel Agora a gente tem que Fazer tudo isso Ter vida E ser Algo Viável Podemos dizer assim Eu falei demais Mas é isso aí Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se gostou Deixa aquele like Compartilha o vídeo Com os amigos Se você também tem uma ideia De multiverso Deixa aqui embaixo Nos comentários Deixa eu conhecer O seu universo Vamos falar mais sobre isso Então Nos vemos no próximo vídeo Tchau